E aí Eu tô aqui Vamos lá Bate na mão Na vou puxar aqui só Ei mano, de boa De boa De boa E aí E aí E aí A gente vai conseguir virar um Edirismo personalizado Ah É, ninguém é do carro Só pra não ir a pedir Tá, falou Tá, viu Tá, viu Nossa Nossa Não tô ligado, cara Olha lá Olha o pulo O pulo do moço Onde vocês tão indo? Eu morri, mano Não, mano Nossa Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela O que é isso? 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 Cara, meu carro tá de cabeça pra baixo O que é isso? 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 Ué, Bel, aconteceu um bagulho mais bizarro aqui, velho E aí Touda E aí Tadinha E aí Tadinha E aí Tadinha Tadinha Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.